Opa lindona, to filmando você ta? Pode chutar do meu lado do meu petico aqui Do 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 lado do meu petico aqui Que bom aniversário Que bom aniversário Que bom aniversário A minha petico aqui Posso sete anos até hoje É linda Minha linda amor, paixão Tira o boné, tira o boné pra ele dar um beijo pra você Bem grande, assim Assim ó Aqui é bacana né, aqui é legal né Aqui tem jacaré? Não Aqui tem o que? Aqui tem muita moeda É É É É É